E estamos de volta, a professora já levantou da cadeira, já está em comportamento aqui ativo, porque nós temos uma revisão para fazer e depois... Mexa-se! Um mexa-se que vai movimentar bastante aí alguns exercícios de ginástica e musculação também vai entrar algumas coisinhas aqui. Vamos lá então para a nossa revisão? Acompanha aí comigo! De olho na tela, o que foi que nós estudamos nessa aula de hoje, professora Iris? Nós fizemos aí uma introdução sobre a ginástica, do que que viria a ser essa ginástica. Nós falamos da musculação na academia, nós mencionamos aí também sobre a ginástica de condicionamento, com utilização de peso, com o próprio corpo, com utilização de equipamentos, as ginásticas também que ocorrem nas academias. Nós mencionamos aí sobre os exercícios que são básicos, né? Trabalhado na musculatura, os exercícios com os aparelhos, os exercícios livres e com o peso do próprio corpo. Então, nesse momento da aula, o estudante visualizou lá o universo da ginástica e da musculação. E principalmente aqui na parte da musculação, o uso dos movimentos, né? Que são básicos ali da musculação e de repente são origem de muitos outros exercícios na academia. E aí a gente tem também a abordagem aprofundada da ginástica de condicionamento, que foi o nosso foco maior da nossa aula de hoje, né? Então, dentro da ginástica de condicionamento, o que a gente vai reforçar? São movimentos corporais que vão ser sistematizados, exercita o corpo como um todo, aprimora as capacidades físicas e a eficiência neuromuscular. Ele vai estar presente na saúde, no esporte, na estética, no lazer. Então, vai desenvolver todas essas dimensões. Nós também falamos sobre a importância das capacidades físicas na ginástica e o quanto que ela vai influenciar no desenvolvimento do músculo, no fortalecimento. Isso por quê? Porque ele vai desenvolver capacidades físicas essenciais. E quais seriam elas, professora Iris? Nós temos aí diversas capacidades envolvidas, entre elas a resistência, a força, o equilíbrio e a coordenação. Perfeito! E nós também mencionamos, de forma mais específica, os exercícios básicos. Como o próprio nome diz, é o que é básico no universo da musculação, né? E essa musculatura que é trabalhada. Então, quais seriam esses movimentos básicos? De flexão, de extensão, elevação, adução, abdução, puxada, tração, rotação, desenvolvimento, supino, levantamento, agachamento, afundo e abdominal. Eita, que a prof não respirou! Pois é, ela fez assim pra você ver, dizer, tudo isso, professora, respira! Então, aqui a gente tem várias terminologias de movimentos básicos. E a partir desses movimentos básicos aqui, sai o programa de exercícios da musculação. Você vai observar isso quando você estiver treinando lá e ver o seu programa de treino. A gente também tem aqui os grupos musculares. Treino, braços, antebraços, ombros, peitorais, costas, pernas, glúteos e abdominais. É importante também destacar em relação ao grupo, porque quando você está treinando na academia, às vezes você diz assim, ah, hoje meu treino é glúteo. Ah, hoje meu treino é abdominal. Ah, hoje meu treino é costa. Só membros superiores, só membros inferiores. Por quê? Porque pega por grupo, né? Grupo muscular específico faz o treinamento. Então, isso é uma prática muito comum da parte aí da musculação. Agora, nós chegamos aonde, professora? Nós vamos fazer o mexas. Nós vamos fazer o mexas. O que será que vem por aí, gente? O que será? Gente, eu convidei uma pessoa para vir aqui, mas ela não quer. Ela está com medo. É, ela disse que não vem, porque ela não vai pagar mico. Mas eu vou dizer para vocês qual é a estação de exercício que nós vamos fazer hoje. Qual que é a estação? Primeiro exercício. Um afundo com barra. Nós vamos fazer a flexão de braço com barra. Eita! E nós vamos fazer o agachamento. Com barra. Com barra. Elevação de quadril. E o abdominal. Então, vejam bem. Professora, memoriza aí, que ela é boa de memória. Eita! Afundo com a flexão. Já, já eu volto. Já, já eu volto com ele. Então, vamos lá. O primeiro exercício é o afundo. Eita! A gente não vai utilizar a barra hoje, tá? Hoje a professora não trouxe a barra dela. Então, nós vamos fazer ele sem a barra. Então, aqui no afundo, nós temos, então, vai simular como se estiver segurando a barra. E vai realizar ele. Olha a execução. Aqui eu tenho um ângulo de 90. O pé de trás, ele vai ficar na ponta. O outro totalmente apoiado. Ok? Então, eu fico numa posição flexionada e a posição estendida. O que que eu não posso fazer? Esse movimento desta forma. Porque tá incorreto. Vamos aqui, que nós temos a nossa colega de estúdio aqui participando. Gente, eu desafiei ela e ela veio. Vamos fazer nós três. Então, bora lá. Eita! Nós três aqui. Então, a perna vai estar apontando pra frente. Lembrando que é um ângulo de 90. Professora, ele se gosta de ficar de lado, ela vai ficar de lado. Pra facilitar pra vocês. Pra vocês verem o lado. Então, veja bem. Aqui, de perfil? Isso. Então, aqui a gente vai fazer o afundo. Vou trocar de perna que eu vou tá com isso daqui. Fez. O ângulo de 90. Volta. Vai novamente, que agora nós vamos fazer simular a barra. Tô com a barra aqui. Um. Voltei. Dois. Voltei. Vou trocar de perna agora, gente. Pra vocês verem que tem que ir nas duas, né? Tem que gastar as duas, né? Novamente. Ó. Voltei. Faz de novo, que agora eu vou ficar olhando elas. Eu gosto, gente, de ver elas fazendo. Então, vejam bem. Vocês vão fazer esse exercício. Faz aí um minutinho. Tranquilamente. Pode estar na descansada. Faz o registro. Já morreu, gente. Esse é o afundo. A gente pode fazer com barro. Pode fazer com pezinho. E pode também fazer só com o peso do próprio corpo. E só pra alinhar o corpo, ele pode usar um cabo de vassoura, prof? Pode, pode. Pra trabalhar a consciência corporal. Isso. Vamos ver o próximo? Acompanha aí comigo. Próximo exercício. No próximo exercício, a gente tem a flexão, né? Flexão dos braços. É aquela rosca direta que nós fizemos. Faz todas as aulas. Só que essa nós vamos fazer com barra. Olha a posição. Então, aqui eu tenho a fase de extensão. Sobe. E a fase de flexão. Vamos agora demonstrar. O que é importante nesse exercício? Vem aqui comigo. O que é importante nessa hora do exercício? É que você não fique com o joelho muito estendido. Então, dá uma leve flexão. Alinha. Fica com a coluna alinhada. E faz esse movimento. Só que você não vai parar aqui. Você leva até a coxa. Vai até a coxa. Volta. Até a coxa. Volta. Até a coxa. Volta. Então, você vai fazer esse movimento também durante um minuto. Dá um descanso. Vai devagar. Não precisa pressa. A ideia é cumprir a atividade no minuto. Ok? Muito fácil esse, né? Pode fazer com garrafinha em água, né, prof? Pode também. Só que lembrando... Já vai sentir uma diferencinha, né? Isso. Só que lembrando que vai até a coxa e volta. Ok? Até a coxa e volta. Vamos ver o próximo? Bora. Compra aí comigo. Temos mais outro aqui. Opa, passei demais? Não. Tá certinho. O agachamento com barra. O que é importante? Não fazer errado. Olha aqui, gente. Olha esse agachamento aqui. A postura, né? Tá totalmente errado. Então, é aquela posição como se fosse sentar na cadeira, coluna reta. Lembrando que você vai ter uma barra ali posicionada, né, no seu ombro. Vamos demonstrar? Pra você não aguentar. Bora lá. Gente, vem aqui comigo. A nossa convidada, ela tá de jeans. Mas ela veio de jeans de propósito. Porque eu sei que vai ter aluna aí de jeans também. E aí, vamos tentar vir com a roupa adequada. Mas se não tiver, não tem problema. Porque ela vai fazer assim mesmo. Vai fazer assim mesmo. Então, bora lá, gente. Agachamento. Pra facilitar o agachamento, você não vai deixar sua perna muito apontando pra frente. Você dá uma leve, coloca um pouquinho pro lado. Então, aqui nesse movimento, você vai imaginar que você tá com a barra. Quando você for fazer esse movimento, você não pode fazer assim, ó. Tá? Você vai quadril e desce, ó. Ó, faz esse movimento aqui. Sobe. Ó, sentou. Ó, subiu. Sentou. Subiu. Agora eu vou falar assim. E o joelho não passa da bunda do pé, né? Isso, não passa. Não faz isso aqui não, gente. Pelo amor de Deus. Vocês não lesão lá. Sempre que você for fazer esse movimento aqui, ó. Teu joelho não pode passar. Joga o teu bumbum pra trás. Bastante na hora que você for sentar. Olha, ela tá de calça e ela tá fazendo certinho. Vamos lá. Foi. Subiu. Desceu. Eu acho que eu vou deixar lá dois minutos. É, irmã, gente. Tô brincando. Você vai fazer esse movimento. Se você tiver uma barrinha, faz com a barra. Professora, eu não tenho. Faz só com a mãozinha normal. O agachamento normal. Ficou faltando, não ficou, professora Iris? Ficou faltando. Acho que tá faltando o exercício aí ainda. Então, vamos lá. Continue comigo aí que a gente vai ver o próximo. Só que esse a gente vai só demonstrar. O próximo, que é a elevação de quadril. Esse eu não vou pedir porque eu tô sem colchonete. Eu não vou deixar as meninas deitarem no estúdio. Mas o que a gente precisa? Tirar toda a parte aqui do glúteo, né? E parte das costas do chão. Isso. Então, aqui eu tenho reto. E aí, eu vou retirar toda a parte fazendo elevação. Por isso, eu tenho o nome aqui de... Elevação de quadril. Então, eu vou elevar. Lembrando que ele tá retinho aqui. Vou fazer isso também durante um minuto. Ok? E pra fechar, nós chegamos então no abdominal. Abdominal também não vou fazer com elas, né? Mas eu estaria deitado. Perninhas elevadas aqui. E vou fazer a parte de contração, né? De flexão e extensão. Então, eu tô numa posição deitada. Eu tiro aqui a região dos ombros do colchonete. E junto aqui, próximo às coxas. Então, eu vou realizar o exercício de abdominal. Lembrando que não é pescoção, né? Provo. Porque senão ele vai sentir muita dor aí na cervical. Exato. Então, é importante que quando você for subir nesse abdominal, que você mire um ponto, uma linha, um horizonte e tente manter aquele movimento aqui, ó. Não esse movimento de aproximar. E ó... Que daqui a pouco você lesiona. Vou dar uma dica pra vocês nesse exercício. Você sente até a sua perna. Quando você tá trabalhando ele, que deixa as pernas ali estendidas, dá uma isometria, e uma tensão, que você já consegue trabalhar a parte abdominal e já trabalha um pouco da coxa também. Então, é um exercício muito legal pra você fazer se você já quer trabalhar abdome e coxa. Então, ele força bastante. Faz um minuto também, ok? Fechamos o nosso mês. A gente não falou o nome dela, né, prof? É a nossa editora Thalita, tá, gente? Linda e maravilhosa nos auxilia aqui no estúdio. Uma das pessoas que nos auxilia aqui no estúdio. E ó, ela disse assim, ela disse que não vinha. Eu disse que ela ia apagar a mica. Aí ela veio. E veio porque é a nossa última aula, né, gente? Ela não poderia deixar de participar aqui. Então, é isso. Mexa-se feito. A gente ficou com um tempinho menor pra atividade sala, mas a gente vai dar conta. Já, já a gente volta pra fazer o gabarito. O gabarito. Tem que acertar tudo. Senão, a prof, ela vai brigar com vocês. Então, acerta logo tudo. É, senão, já vou ficar triste. Já vou ficar triste aqui. Gente, já, já voltamos fazendo a correção. Tchau, gente. Tchau, tchau. E o meu slide passando. Vem aqui comigo. O meu slide tá lá atrás, mostrando a nossa revisão. Gente, eu tô em clima de encerramento, de disciplina. E eu passei do meu tempo hoje, então não vou nem conversar muito, porque a gente corre de logo a atividade. Então, vamos direto logo. Acompanha aí comigo. Vamos lá. De olho no slide, correção. Nós temos, então, a primeira questão. A questão diz o seguinte. Sobre os movimentos e vivências corporais da ginástica, assinale a alternativa que não é elemento corporal da ginástica. Ah, isso aqui tá tão fácil, professora. Tá simples. Não é elemento. Isso. O que não é? Salto faz parte, equilíbrio faz parte, rolamento faz parte, giros faz parte. Arremesso não, né, gente? Arremesso vai estar associado ao atletismo, né? Ao atletismo, lançar uma bola, lançar um disco, né, prof? Então, não é o elemento ali da ginástica propriamente dita. Perfeito. Vamos para a questão 2. Questão 2. Quanto aos benefícios e finalidades dos movimentos corporais da ginástica, avalie as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. A ginástica abrange todos os músculos e faz com que o indivíduo desenvolva capacidades físicas como a resistência, a força, o equilíbrio e a coordenação. Olha, parece estar bem interessante essa. Vamos ver a 2. Afirmativa 2. A estruturação das habilidades da ginástica faz parte de movimentos naturais que evoluem para movimentos ou habilidades culturalmente determinadas. Então, aqui a gente está dizendo que são movimentos naturais e conforme vai passando o tempo, esses movimentos são aprimorados, são construídos. Faz sentido o que a gente estudou na aula. Vamos analisar 3. E a afirmativa 3. A ginástica, enquanto conjunto sistematizado de movimentos corporais, para exercitar o corpo tem a finalidade exclusiva de condicionamento físico, de estética e saúde. Olha, gente, aqui a gente já consegue eliminar essa questão, a afirmativa 3, porque está dizendo que é exclusiva e a gente viu que vão ter também a questão esportiva. A ginástica pode ser utilizada com fins de esporte. Então, qual que seria a alternativa correta para essa questão? 1 e 2, letra B, né, Pruxa? Perfeito. Essa aqui também está muito fácil, né? Está ótima. Vamos analisar 3? Bora lá. A ginástica, enquanto prática corporal, é dividida em ginástica competitiva, ginástica de condicionamento e ginástica de conscientização corporal. Com relação à ginástica competitiva, é correto afirmar que constitui exemplos. Letra A, ginástica rítmica e artística? Letra B, ginástica localizada e acrobática? Letra C, ginástica aeróbia e estepe? Letra D, pilates e musculação? Ou letra E, abdominais, glúteos e pernas? O que você acha, professora? Vamos analisar. Ele está perguntando ali. Vem aqui com a gente. Em relação à ginástica competitiva. O segredo está aí, né? Está aí. Competitiva. Competitiva. Lembrando que na aula nós trabalhamos condicionamento, nós demos o foco muito para a ginástica de condicionamento, mas nós também diferenciamos o que é ginástica competitiva. Inclusive, a matéria jornalística trouxe exemplos de ginásticas competitivas e falou, inclusive, da nossa realidade, do estado de Rondônia. Esse aqui é o segredo, né, prof? A palavra está aqui, ó. Competitiva. É competição. Vamos analisar agora as afirmativas? Acompanhe aí comigo. Qual foi que você marcou? Eu posso dizer que abdominal, glúteo e perna é competitiva? Não. Aqui eu estou falando de ginástica de condicionamento. Pilates e musculação. Não. Ginástica de condicionamento. Ginástica aeróbica e estepe. Não. Ginástica de condicionamento. Ginástica localizada e acrobática. Não. Acrobática competitiva, mas a localizada é condicionamento. E qual que é a nossa resposta? Letra A. Letra A. Ginástica, rítmica e artística. Por isso que você vê, né, prof? Aí, quando tem, por exemplo, as Olimpíadas, né, você vê aquelas meninas lindas, com aquelas roupas lindas, maravilhosas, competindo, né? A nossa Rebeca Andrade, gente. Gente, eu assisti tudo da Rebeca Andrade. Eu acordava cedo, eu ia dormir tarde, porque eu queria assistir. Eu acho muito lindo. Eu só não tenho coragem, mas eu acho lindo demais. Dá perueta. Isso. Então, gente, vamos continuar? Vamos ver o que a gente tem mais aí, que ainda tem mais uma questão. Questão de número 4 diz o seguinte. Acompanha aí comigo no slide. Considerando os movimentos básicos utilizados na musculação. Vamos lá. Analise as imagens abaixo, tá? E assinale a alternativa que, respectivamente, apresenta o exercício de musculação, flexão e extensão. Lembra dos movimentos básicos que a gente trabalhou lá? Então, aqui eu quero um movimento que ilustra flexão e extensão. Essa tá fácil também, Prô. Tá muito fácil. Vamos analisar a primeira imagem aqui. O que ele tá fazendo? Ele tá puxando, né? Então, a gente tem ali o movimento de puxada, né? Então, ele tá fazendo, tá puxando ali. Muito embora tenha a questão da produção de força, mas não é um movimento ali de flexão e extensão. E esse outro aqui? Ele tá fazendo uma adução e uma abdução. Ele tá abrindo e tá fechando, né? Pois é. Então, não é esse. E esse outro? Ah, esse com certeza, né, Prô? Aproximando o músculo e afastando o músculo. Tem uma fase de extensão e aqui eu tenho a fase de flexão. Então, qual que é a alternativa correta? A três, a letra C. Gente, muito fácil. Fichinha, Prô. Olha, vem aqui. Nós conseguimos, Prô, quatro questões em sete minutos. Nós corremos, hein? Mas demos conta. Mas, gente, viu que tava fácil o exercício? A professora aliviou. As professoras aliviaram pra vocês na última aula. Muito fácil as questões. Não dava nem pra pensar muito. Dava pra responder de olho fechado. Só de ouvir aqui a Profilis mencionando, a Profilis Angela dizendo as alternativas. É essa. Já acertou. Já acertou. Gente, aí a gente chega na hora da prática. Já finalizando a nossa unidade. Próxima aula vai ser revisão. E a gente já fica com o coração apertado, como eu disse no início da aula. Mas com o coração também cheio de gratidão. Esperando você no segundo ano, mas antes disso... Mais disposto ainda do que no primeiro, né, Prof? Exato. E antes disso, esperando a sua atividade extra classe, esperando os seus vídeos das práticas. Manda um alô pras professoras. Professora Elisângela, professora Iris. Manda um oi. Diz o que você gostou. A gente gosta de feedback. Então, manda lá um alô. Fala, eu sou fulano. Olha, eu tô aqui. Manda um alô. Sou da escola tal, da cidade tal. Que a gente vai te dar respostas, sem problema nenhum. A gente quer saber como que foi as aulas. Conta pra gente aí. Peça pro professor... Fala que as aulas foram incríveis, que vocês gostaram. Peça pro professor mandar pra gente, pra gente ter o feedback. Gente, ficamos por aqui. Até a nossa aula de revisão. Porque eu tenho certeza que vocês vão fechar a avaliação. Vão gabaritar. Porque vocês são capazes. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.